Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Filgueira e hoje, como você pode perceber, a aula é num lugar bem diferente. Eu estou aqui num parque em São Paulo, para mudar um pouco, sabe? Hoje eu vou te ensinar como usar o verbo decorar. Você sabe como usar esse verbo? Vamos ver! E o primeiro significado do verbo decorar é memorizar. Exemplo, eu preciso decorar o texto para a peça de amanhã. E, João, você já decorou a tabuada de multiplicar? E o segundo sentido do verbo decorar é enfeitar, ornamentar. Amanhã eu vou decorar a minha casa para o Natal. Ah, mas nem sempre nós podemos trocar decorar por enfeitar. Por exemplo, na frase, o vestido da menina está decorado. Não, nesse caso nós usamos o verbo enfeitar. O vestido da menina está enfeitado. E, para concluir, o substantivo referente ao verbo enfeitar é enfeite, o enfeite. Então, nós temos decorar, a decoração, enfeitar, o enfeite. Ok, pessoal, então foi esta aula de hoje. Gostou? Então, clica aí em gostei, né? Ajuda o seu professor. Ah, e também inscreva-se no canal. Então, é isso aí. Obrigado por assistir e até a próxima aula. Tchau! Tchau! Tchau!